Olá, turma do Capuano. Eu sou a Provanessa e mais uma vez estou aqui para a nossa videoaula de hoje, tá bom? Vamos lá? Vamos começar com a data. Hoje é dia 10 de 5 de 2021, segunda-feira. Nossa aula hoje é de ciências humanas e nós vamos estudar sobre o passado e o presente. Pronto. Já sabemos aí a data, já sabemos também a área do conhecimento e o tema da nossa aula de hoje. A Pro quer fazer só uma observação em relação à data. A data que está aparecendo aí, dia 10, é a data da programação para que esta aula aconteça. Mas você pode estar assistindo essa aula num outro momento, já que ela fica disponível no canal. E também a programação que a sua pró fez pode estar um pouco diferente e você está assistindo essa aula numa data. Isso não vai interferir em nada no que você vai aprender, tá certo? Para começar a nossa aula antes, né? Dá para eu entrar no assunto e fazer as explicações que são necessárias. A pró vai aproveitar, né? E vai fazer uma selfie, tá bom? Vou ver aqui se eu consigo. Vixe, e agora? Vocês sabem me dizer o que é isso aqui? Será que eu consigo fazer uma selfie? Ou tirar, de repente, uma foto também? Num equipamento como esse? Hum, eu acho que não, viu? Isso aqui é uma máquina fotográfica. Mas a forma como as pessoas utilizam, né? A fotografia hoje em dia, é complicado tentar fazer com uma máquina como essa, não é? Por que será que está tão difícil eu conseguir? Porque as coisas, elas vão, ó, mudando. Com o passar do tempo, as coisas mudam. Os objetos mudam. E também as formas. As formas das pessoas se comportarem. As pessoas pensarem. As fotografias já não são as mesmas. A forma de tirar foto já não são as mesmas. Então, não foi só a câmera que mudou. Mas aí não é só a câmera, só a fotografia que muda, né? Tudo que a gente vive, tudo que está ao nosso redor, muda. Tudo que está ao nosso redor, sai do passado. E muda até chegar no presente. E é sobre isso que a gente vai estudar agora. Então, vamos lá? Vamos estudar um pouquinho sobre o passado e o presente. Olhem só. Na passagem do tempo, nós temos aí os relógios, que medem os segundos, os minutos, medem as horas. Nós temos também os calendários, observando a passagem do tempo nos dias, nos meses. E temos a passagem do tempo, também, sendo mostrada através das mudanças sociais. Porque não são só as coisas, né? E o que está em volta muda. A própria pessoa muda também. A forma de pensar, os costumes, os hábitos. Também vão ficando diferentes. Na passagem do tempo, nós temos o passado, nós temos o presente e também temos o futuro. Você já foi bebê, hoje você é criança e, no futuro, você vai ser um adulto. Mas, quando o tempo passa, não é só você que muda. Vamos ver o que mais muda também? Objetos cotidianos mudam. Olhem só. Aqui a gente observa a mudança e a relação entre passado e presente de uma chaleira, de um relógio, de um ferro de passar roupas, de um barbeador, da câmera fotográfica, da bicicleta, de uma máquina de costura. Mas será que são só os objetos que mudam? Os lugares, as paisagens, as construções também mudam. Observem aí essas paisagens, esses lugares aqui relacionados à Feira de Santana. Temos construções antigas, construções mais recentes, misturando um pouco do passado e do presente. Algumas construções antigas permanecem, outras vão dando lugar a novas construções com o passado tempo, mas nada fica do mesmo jeito, não é? A não ser que seja uma construção tombada, como um patrimônio, que aí permanece, mesmo com o passado tempo, ela não vai sofrer alterações. Mas se não for assim com o passado tempo, as construções antigas vão dando lugar a novas construções, com formatos, com modelos diferentes. Além das construções dos objetos, os documentos também mudam. Olha só, a identidade muda, o título de eleitor muda, a forma como a certidão de nascimento também vai passando o tempo, ela também vai mudando. Hoje a gente já observa documentos com fotos digitalizadas, digitalizadas, não mais aquela foto colada. Documentos com a presença de chip. Então, a tecnologia vai chegando, vai mudando as coisas ao nosso redor e também os documentos. Prontinho. Você agora vai ser um investigador, vai procurar em sua casa aí algum objeto, ou algum documento mais antigo, vai dar uma olhadinha, observar as diferenças, perguntar para alguém em sua casa se esse objeto tem uma história, se relaciona com sua família. Agora é com você. Observe em sua casa, se existe algum objeto ou documento antigo, conte a história e a relação desse objeto com a sua família. Vamos lá? Pronto. Preste atenção na atividade que sua prova vai passar depois no final dessa aula e a gente se encontra na nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.